Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que privilégio da parte de Deus nesta tarde estarmos aqui reunidos nesta live e poder sentir a sua presença. Quero aproveitar a oportunidade e estar agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, Roberto José dos Santos, como também a nossa coordenadora estadual, nossa irmã Iracy Santos. Deus continue abençoando este casal que tem sido referência para nós, um exemplo para a nossa geração. Deus abençoe a nossa irmã Rosa, continue abençoando a esta liderança, a todas as irmãs que estão presentes aqui esta tarde. Aproveito também esta oportunidade, quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido base do nosso ministério. Quero enviar nossa saudação ao nosso superintendente da IEDALP, nosso evangelista Alex Santos, que está acompanhando também a live nesta tarde, como também a toda a superintendência da IEDALP, em nome de Jesus. Deus abençoe a superintendência e quero aproveitar e fazer um convite a toda a igreja, a você que está acompanhando pelo canal oficial da IEDALP, pelo YouTube. dia 1 de junho será a segunda vigília jovem deste ano e você está convidado. Vem com a tua caravana porque... Amém, olha que notícia boa. A vigília que seria dia 31 das irmãs da comissão será junto com a UEDALP aqui no Templo Central. Então vai ser uma noite extraordinária da parte de Deus. Então, monta a tua caravana e vem passar esta noite e madrugada adorando ao nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler um versículo para a sua meditação esta tarde. Em Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 9. Você que nos acompanha, se em sua casa você tem o exemplar da Bíblia Sagrada, abra por gentileza. Juízes, capítulo 4, versículo de número 9. Está escrito assim. E disse ela, certamente irei contigo, porém, não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com o baraque para Quetes. Amém? Deus abençoe. Juízes, capítulo 4, versículo de número 9. Deus abençoe. Amém? Meus queridos irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração esta tarde. Eu gostaria de compartilhar com você, que está presente aqui no Tempo Central, como também você que acompanha pelo canal oficial da IEDALP, pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Esta tarde, Deus reservou uma porção, uma palavra para a sua vida. O capítulo 4 do livro de Juízes nos traz a narrativa de como os filhos de Israel estavam se comportando diante do Senhor. Quando tudo iam bem, os filhos de Israel viraram as costas para o Senhor e pecaram. E Deus resolve usar um instrumento de disciplina para que o povo entendesse que era preciso voltar urgentemente para perto do Senhor. E Deus levanta Jabim, rei de Canaã, como um instrumento de disciplina para que o povo entendesse que era hora de voltar à intimidade, que era hora de voltar à oração, que era hora de voltar à presença de Deus. E Jabim começa a oprimir o povo, o texto diz, de forma violenta. E por 20 anos, Jabim, ele oprime o povo de Israel. Ele conhecia muito bem o território de Canaã. E ele consegue dominar facilmente durante 20 anos. Ele predomina, ele tem força, ele tem poder, ele tem grandeza. E ele oprime os filhos de Israel. Mas também o texto não apresenta apenas Jabim, rei de Canaã, mas também apresenta uma mulher por nome Débora, que habitava em Lapidote, entre Ramá e Betel. Esta mulher, juíza, ela está agora orientando o povo, ela recebe o povo para dar as diretrizes do Senhor. E entre Ramá e Betel está Lapidote. E entre essas duas cidades, havia uma história muito bela. Em Ramá, é a cidade do profeta Samuel. Betel é o contexto em que mostra que Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, mas durante a noite, ele cansado, pega uma pedra, forma como um travesseiro e dorme. E aquela noite, Deus se revela para ele com uma escada no sonho que vinha dos céus e da terra. E quando ele acorda, ele acorda diferente, sentindo que aquele lugar era diferente, porque estava tomado pela presença de Deus. Ele vai dizer assim, o Senhor estava aqui e eu não sabia quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar, senão a porta dos céus. E ele chama o nome daquele lugar de Betel. Então, Lapidote está entre duas cidades históricas, num contexto histórico e num contexto espiritual falando também. Lapidote significa tocha. Em meio a corações frios, gelados e distantes de Deus, havia uma mulher ainda com a chama acesa da oração. Uma mulher com a chama acesa da intimidade com Deus. Enquanto muitos tinham se desviado da presença de Deus, se esquecido de buscar a Jeová, estava Débora em Lapidote, cujo nome significa tocha, com a tocha acesa perante o Senhor. Alguém pode retroceder, alguém pode se afastar, alguém pode se paralisar, mas você foi chamado por Deus para manter a chama acesa perante o Senhor. A Bíblia diz que quando Jabim oprimia os filhos de Israel, Deus trazia ao coração de Débora uma palavra, e ela chama a Baraque e diz assim, levanta-te Baraque, porque hoje o Senhor tem uma palavra diferente para você. Levanta-te, porque hoje o Senhor tem uma palavra de vitória, tem uma resposta para a sua vida. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você que está escutando esta palavra esta tarde. Hoje o Senhor te diz, levanta-te, porque é tarde de resposta para a sua vida. Levanta-te, porque hoje o Senhor tem uma palavra para você. Levanta-te, porque hoje Deus mostra para você que está trabalhando na sua vida. E Débora vai dizer para Baraque, hoje o Senhor, Ele te entrega. A principal referência do exército de Jabim, Deus te entrega, assim será na tua mão. Eu queria que onde você estivesse, você estendesse as suas mãos, para receber do Senhor esta tarde. O Senhor te entrega esta tarde uma bênção. O Senhor te entrega esta tarde uma resposta. O Senhor te entrega esta tarde um livramento. O Senhor te entrega nesta tarde uma providência. O Senhor te entrega nesta tarde uma grande vitória sobre os teus inimigos. É esta tarde, recebe nesta tarde, recebe da parte de Deus. O Senhor te entrega uma grande resposta sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia! Como eu sinto a presença de Deus aqui esta tarde. Deus ainda tem resposta para você. Deus ainda tem as mãos estendidas. As mãos do Senhor não estão encolhidas nesta tarde, para que não possa abençoar, para que não possa livrar, para que não possa salvar, para que não possa renovar, para que não possa fortalecer. As mãos de Deus estão estendidas esta tarde sobre a sua vida. Receba de Deus aqui esta tarde. Receba onde você está. Deus está te entregando algo especial aqui esta tarde. Recebe. O Deus dos céus ainda envia recursos em tempos de portas fechadas. Eu queria repetir para você aqui esta tarde. Deus ainda envia recursos em tempos de portas fechadas. Jabim havia fechado todas as fronteiras. Ele dominava. Tudo estava fechado. Ele predominava com 900 carros de ferro. O que é que o inimigo tinha? O inimigo tinha poder. Porque durante 20 anos, Jabim oprime o povo de Israel de forma violenta. O que é que o inimigo tinha? O inimigo tinha velocidade. A Bíblia diz, o texto sagrado capítulo 4 de Juízes, diz que eles tinham 900 carros de ferro. Então, o inimigo tinha o quê? Velocidade. Terceiro. O inimigo tinha grandeza. Porque eles tinham uma referência no exército. Ele tinha um capitão chamado Cícera. Então, todas as vezes que alguém falava do exército de Jabim, alguém citava o nome de Cícera, porque ele era a grande referência. A grandeza do exército estava ali. Na imagem do capitão Cícera. O inimigo tinha poder. O inimigo tinha velocidade. O inimigo tinha grandeza. Mas, Deus começa a apresentar aqueles que ele resolveu chamar para operar o milagre. Alguém se apresenta com grandeza. Alguém se apresenta com poder. Alguém se apresenta com velocidade. E nenhuma das apresentações Deus está presente. Mas, desta tarde, Deus vai apresentar quem ele chamou. Deus apresenta Débora. E quem é Débora? A juíza que está agora com a estratégia de Deus na sua vida. Algumas pessoas, Deus está levantando esta tarde com estratégia diferente para esta guerra. Com estratégia diferente para esta beleza. Com estratégia diferente para vencer esta guerra. Existem pessoas que Deus levanta com estratégia. Lhe dá sabedoria. Lhe dá visão. Lhe dá as formas de trabalhar dentro de uma batalha. Deus está te dando estratégia esta tarde. Quem Deus levanta? Deus levanta a baraque para estar onde? Em frente da batalha. Existem pessoas que estão em frente da batalha. Estão no campo de batalha, estão expostos. Mas além de estar expostos no campo de batalha diante do inimigo, estão protegidos. Estão guardados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então não te preocupa se tu estás na frente da batalha. O Senhor dos Exércitos vai adiante de ti. Ele está contigo. É Ele que despedaça os carros no fogo. É Ele que corta a lança, queima os carros no fogo. É o Senhor dos Exércitos que está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas o Senhor esta tarde está mandando recurso. Mesmo em tempo de portas fechadas, irmã Rosa. Deus não precisa de porta aberta para mandar recurso para você. Deus não precisa de ajuda humana para mandar recurso para você. Deus não precisa de portas aberta para mostrar para você que Ele está trabalhando na sua vida. Deus começa trabalhando na nossa vida com as portas fechadas. Nós, que pela visão humana, só vemos Deus trabalhar com as portas abertas. Mas Deus resolve trabalhar em tempos de porta fechada. Porque Ele ainda tem a chave de Davi. Que fechando a porta ninguém abre, mas abrindo também ninguém pode fechar. E Ele está trabalhando esta tarde com as portas fechadas. Talvez você ainda não percebeu, mas o Deus dos céus ainda trabalha em tempo de portas fechadas mandando recurso para a sua vida. Então vá recebendo aqui esta tarde recurso dos céus para a sua vida. Recurso dos céus para a sua casa. Recurso do céu para a sua família. Deus tem recursos para você aqui esta tarde. A Bíblia diz que Débora recebe uma palavra da parte de Deus. e diz assim, Baraque, não temas, levanta-te. Porque o Senhor já te dá duas promessas antes de entrares na batalha. Duas promessas. A primeira promessa, Deus vai te entregar se será na tua mão. Lembra de Gideão? Estava com medo e Deus dá uma promessa através do anjo para ele dizendo assim, tu vais livrar Israel das mãos dos milianitas como se fosse apenas um homem. Ele vai entregar na tua mão assim. Recebe aqui esta tarde? Ele entrega nas tuas mãos. Segunda promessa, Débora vai dizer para Baraque, o Senhor irá contigo pessoalmente nesta batalha. O Senhor irá contigo pessoalmente. Quem disse para você que você está sozinha nesta batalha? Quem disse para você que você vai perder esta batalha? Deus está pessoalmente contigo nesta batalha te dizendo, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus está pessoalmente na batalha com você aqui, lado a lado, não temas, Ele está lado a lado com você, Ele está dizendo, receba força, receba graça, receba estratégia, receba visão, na batalha, Deus está conosco nesta batalha. Ela abraçou um da candarai, a cérebro é candarai. Como Deus está falando com alguém aqui esta tarde, está dizendo, eu estou contigo na batalha, não vai tombar, está ferido, mas não vai cair, está ferido, mas não vai morrer, há um bálsamo de Deus tão grande aqui passando sobre você no meio da batalha, feridas expostas, o Senhor está tratando, feridas que alguém provocou, que alguém que não percebe, mas é interna, mas o Senhor está trabalhando, está contigo, pessoalmente nesta batalha, está dizendo, receba o bálsamo, receba a cura, receba o meu abraço, receba a minha presença, porque o Senhor está pessoalmente conosco nesta batalha, esta tarde. Existem batalhas, que você não vai precisar levantar uma espada, existem batalhas, que não dependem da sua estratégia, existem batalhas, que só dependem de Deus, a ordem já foi dada esta tarde, o Senhor está pessoalmente contigo, no meio desta batalha, não tem mais baraque, o Senhor vai contigo, quando baraque ainda com medo, porque ainda tem crente que ainda duvida de tudo aquilo que Deus falou, ainda tem crente que duvida de tudo aquilo que Deus prometeu, e baraque ainda tinha medo, aí Débora vai dizer assim, o Senhor está mandando um exército de dez mil homens, guarda esta palavra neste dia, existe momentos que Deus vai chamar Gideão e vai dizer assim, tem muita gente, trinta e dois mil é muita gente, eu só preciso de trezentos para operar o livramento, mas vai ter momento na batalha e na tua vida, que Deus vai dizer para você, recebe reforço, tem dez mil soldados à disposição para lutar nesta peleja, lembra de Moisés no monte com as mãos pesadas, Deus está dizendo Moisés as mãos não vão baixar mais não, porque eu estou mandando reforço, estou mandando o Iarão para sustentar as tuas mãos, esta tarde os céus estão mandando reforço para a sua vida, no meio desta batalha, Deus tem reforço para você aqui nesta tarde, então vai recebendo reforço, vai recebendo graça, vai recebendo força da parte do Senhor aqui esta tarde, Deus sabe o momento certo de mandar reforço para você, lembra de Filipe em Samaria, desceu sozinho a Samaria capítulo 8 de Atos para pregar a Cristo pregar o Evangelho, mas quando a notícia chega em Jerusalém, são enviados Pedro e João, enquanto Filipe pregava Pedro e João estendiam as mãos para que o Espírito Santo descesse sobre aquelas pessoas na cidade de Samaria, Deus estava dizendo assim para Filipe, Filipe, eu estou mandando reforço de Jerusalém para você, você não está sozinho dentro de Samaria, há reforço de Deus para sua vida, tem reforço de Deus para você aqui esta tarde, receba esta palavra, Deus está enviando o reforço dos céus para você, enquanto Deus está enviando o reforço a alguém que se incomoda, o texto diz que Heber, que era neutro na relação de guerra entre o rei de Canaã e os filhos de Israel, ele corre e dar a notícia para Cícera, capitão do exército de Jabim, e ele vai dizer assim, Bará que está movimentando o povo, as tribos de Zébulon e Naftali, ele conseguiu movimentar 10 mil homens, ele corre e traz a notícia em primeira mão para Cícera, existe alguém que pensa que vai atrapalhar o que Deus tem na tua vida, existe alguém que vai correr para dar a notícia, para tentar atrapalhar aquilo que Deus tem na sua vida, mas escuta esta palavra com muita autoridade de Deus, eu digo para você, alguém quer atrapalhar aquilo que Deus quer te entregar, mas alguém será instrumento usado para compartilhar notícia de vitória para você, levante a sua mão para você receber, onde você está, levante a sua mão, alguém vai correr desesperadamente, apressadamente, para dar a notícia, para tentar de forma negativa atrapalhar, e Deus dizendo, eu estou te dando oportunidade, eu vou usar alguém com a notícia, para compartilhar a tua vitória, a tua vitória, a tua vitória, a tua vitória, deixa alguém correr, deixa alguém abrir a boca, mas vai abrir a boca para contar aquilo que Deus está começando a fazer na sua vida, tem muita gente que se pudesse atrapalhava muita coisa na sua vida, atrapalhava a chamada, atrapalhava até o ministério, atrapalhava até as promessas, mas o Senhor esta tarde está transformando o discurso de alguém, Deus ainda muda o discurso de alguém, para beneficiar a crente na terra, Deus está mudando o recurso de alguém, alguém está dizendo não vai dar certo, alguém está dizendo as portas estão fechadas, alguém está dizendo não adianta mais orar, mas esta tarde Jeová está com o recurso do céu dizendo para você, estou mudando o discurso de alguém, estou mudando a palavra de alguém, porque Deus ainda dá ordem para mudar a palavra de alguém, Deus ainda dá ordem para mudar o discurso de alguém, quem disse que não ia dar certo, vai sentar contigo a mesa para se banquetear e ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida, recebe em nome de Jesus, alguém vai compartilhar a tua vitória, os irmãos de José um dia disseram para o seu pai Jacó, ele foi atacado e despedaçado por uma besta-feira do campo, mas Deus não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel ele está atento a tudo e a todos e o tempo de Deus fez com que aquele mal que tentaram fazer contra José Deus transformou em um território de bênção e quando eles pisaram a planta do pé pela primeira vez no Egito que eles descobrem que o governador do Egito era o seu irmão José que eles haviam vendido eles voltam para Canaã ele volta para o seu pai Jacó e diz um discurso totalmente diferente e diz assim o governador do Egito é José o nosso irmão Deus vai mudar o discurso de alguém alguém está abrindo a boca e dizendo assim acabou não tem mais jeito a solução não existe mas hoje os céus está com as portas abertas e os céus estão dizendo para você eu vou mudar o discurso de alguém para te abençoar na terra dos viventes como Deus está trabalhando aqui esta tarde voltando para o texto para encerrar aqui esta tarde não era época de chuva se será com seus novecentos carros e ferro ganha velocidade para ir de encontro a baraque aos dez mil homens que Deus havia levantado mas as portas estavam fechadas mas Deus estava trabalhando e no capítulo cinco Débora no seu cântico junto com Baraque ela vai dizer que os céus começaram a gotejar mas não era época de chuva mas quem disse que Deus é preso ao tempo ele ainda muda os tempos e as horas não era época de chuva o ribeiro de Kizom estava as águas muito rasas o inimigo em muita velocidade mas naquele momento em tempos de portas fechadas Deus estava mandando recursos literalmente dos céus para abençoar o seu povo na terra o que é que Deus faz Deus manda chuva e o ribeiro de Kizom transborda e quando transborda vai de encontro aos novecentos carros e ferro Deus tem as melhores estratégias ainda que alguém não veja ainda que alguém não acredite quando Deus ele faz a estratégia dá certo eu nunca enxerguei em nenhuma linha do texto sagrado Deus montando uma estratégia e dando errado toda a estratégia de Deus não dá errado sempre dá certo confia confia espera crê porque a estratégia de Deus ainda dá certo para abençoar a sua vida já temos uma vida para Jesus é tarde de milagre a Bíblia diz que a velocidade do inimigo era muito grande mas naquele momento os céus começaram a gotejar as nuvens começaram a cobrir os céus e Deus manda o recurso dos céus manda a chuva e quando a chuva vai no ribeiro de Kizom ele transborda e começa agora a lama a cercar os carros de ferro cadê a velocidade do inimigo cadê a velocidade de Jabim cadê a velocidade de Cícera cadê a velocidade dos novecentos carros de ferro nesta tarde Jeová está freando está travando a velocidade do inimigo dele ainda coloca freio ele ainda trava ele ainda trabalha ele está dizendo eu estou mandando recurso do céu eu estou travando a velocidade do inimigo para livrar a tua vida recebe livramento da parte de Deus aqui esta tarde como Deus sabe trabalhar a gente não sabe a gente não conhece os desígnios do Senhor mas nesta tarde ele está travando a velocidade de alguém alguém disse vou alcançar vou ferir vou matar e Deus dizendo eu tenho vida para minha serva eu tenho vida para meu servo ele trava a velocidade do inimigo alguém pensa que vai alcançar mas o Senhor a sua presença está travando a velocidade de alguém aqui esta tarde está dizendo aqui não toca aqui não mexe aqui não fere aqui não mata o texto diz que quando eles perdem a velocidade eles descem dos novecentos carros de ferro e fogem e são mortos a fio de espada mas eu encerro esta palavra esta tarde mas é uma palavra é uma promessa de Deus para você que esta tarde Débora disse para Baraque a honra não será tua Deus dará honra para uma mulher uma mulher chamada Jael cujo nome significa ganho naquele dia iria ganhar literalmente da parte do Senhor a honra da batalha Jael com habilidade nas tendas recebe o capitão do exército de Jabin Cícera na sua tenda e ele cansado pede água ela lhe dá leite e ele bebe e dorme e a habilidade que aquela mulher já tinha sem ninguém conhecer mas o Senhor estava observando a vida daquela mulher era anônima era desconhecida mas havia uma promessa sobre a vida dela e ela usa a habilidade do martelo com estaca e crava na fronte de Cícera e ele morre mas havia uma promessa de Deus sobre a vida daquela mulher a honra do Senhor estava sobre ela eu quero encerrar esta palavra mas ficou muita propriedade de Deus diante da palavra e dizer para você que o inimigo se aproxima mas adiante de você está o Senhor e esta tarde Deus está te dando honra o inimigo será envergonhado quem crê que está aqui debaixo de uma grande promessa talvez alguém não saiba nem o teu nome não saiba nem o teu endereço nem a localização do teu bairro mas esta tarde diante desta palavra o Senhor te diz há uma promessa para a tua vida e esta promessa vai seguida de honra da parte de Deus para você vai ser vai ser na tua tenda que Deus vai te honrar mulher Deus está te dizendo esta tarde será na tua casa dentro do teu lar que o Senhor irá te honrar porque é uma promessa de Deus para você é uma promessa da parte do Senhor há uma honra de Deus tão grande Deus não vai deixar você ficar envergonhada ele está entrando hoje na tua tenda o Senhor está te dando honra na tua tenda esta promessa te alcançou esta tarde hoje é tarde de cumprimento da promessa de Deus para a sua vida tem honra de Deus para você aqui se você creva recebendo da parte de Deus e naquele dia Deus honra Jael porque ela estava debaixo da promessa fica debaixo da promessa o tempo de Deus vai chegar na tua vida Deus te honrará dentro das tuas tendas Deus te honrará dentro da tua casa porque existe uma promessa de Deus para a sua vida você que nos acompanha esta tarde se você deseja aceitar Jesus já temos uma vida se você deseja aceitar Jesus digite eu quero que nós iremos orar pela sua vida que Deus te abençoe lembre-se desta palavra em tempos de portas fechadas Deus ainda envia recurso amém Deus abençoe agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção Pix e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave Pix que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves Pix para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus e-mail para o crescimento para o crescimento se inscrever e-mail e-mail Tchau.